A CIDADE DE CIDADE DATA DE FESTA A NÍVEL DA CIDADE PORTUÁRIA SOBRETUDO AOS NACALENSES Olá, Francisca! Olá, Morgas! E olá, queridos telespectadores em casa! É isso mesmo, estamos aqui comemorando o 49º aniversário da cidade de Nacala, Porto. Então, nada melhor do que passar o dia com a família, com a companhia, o lado das pessoas que nós mais amamos, que eu quero dizer pelo espectador em casa. Desde já, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar à par de tudo o que acontece aqui no seu canal da Primeira, a PAP TV, a melhor no entretenimento. E dizer que nós estamos aqui no Bahia Azul, desde já agradecer ao Bahia Azul pelo privilégio de nos ceder o espaço para nós podermos aqui festejar esta grande data, sobretudo a data dos Nacalenses. Nós estamos aqui com uma vasta equipa espalhada neste local para poder, então, festejarmos. Desde já, vamos passar do outro lado, onde se encontram posicionados os nossos colegas, sobretudo o Zé Tofflé e a Nath, que vão nos trazer também o cenário do outro lado, sobretudo aqui, na Bahia Azul. Muito obrigada, colegas. Estamos no Estúdio DOS e de lembrar que este programa está sendo transmitido diretamente do restaurante Bahia Azul. Faça já a sua reserva, porque aqui mora o bom gosto. Quero também desejar boas festas a todos os munícipes da cidade de Nacala e estamos juntos. Exatamente, o nosso programa está iniciado da melhor forma. Estamos na baixa, aqui que é o local onde se dá vários serviços da cidade de Nacala, Porto. Hoje é um dia especial para todos os moçambicanos residentes em Nacala, Porto. Não só aos estrangeiros que estão aqui, conhecem as nossas praias, conhecem os locais, então, usufruam tudo o que Nacala traz de melhor. De lembrar que temos muitas e muitas surpresas para vocês. Os caras de internautas, não saiam daí, fiquem ligados à APAC TV. E desta forma, nós devolvemos a palavra para os nossos colegas do outro canto do salão. De fato, é isso que acabamos de ouvir aqui com o colega Dio Fles, a cidade de Nacala é a cidade que contém as praias mais belas, é um centro turístico e não só. dizer que o porto da cidade de Nacala tem as águas mais profundas. Não é verdade, Mogas? É isso e é verdade. E falando de Nacala, Porto, nós vamos convidar aqui a nossa produção para podermos trazer a grande reportagem que foi feita pelo nosso colega da redação, o Asana San, para nos trazer um pouco daquilo que é o breve historial da cidade portuária até já. E continue ligado à APAC TV, porque hoje temos muitas surpresas. Afinal de contas, Nacala Porto está em festa. Parabéns, Nacala, parabéns, Maiaia. Vamos à nossa reportagem. Estamos juntos. Até já, não saia bem. Nacala, no passado conhecida por Cidade Maiaia. A cidade de Nacala localiza-se na península do mesmo nome, a norte da província de Nampula. Tem principais limites, Bahia Fernão Veloso, a norte, os distritos de Moçuril e Nacala Velha, através do rio Napala e da Estrada Nacional nº 8, ao sul. A Bahia de Maiaia, a oeste, e o rio Napopula, distrito de Moçuril e Oceano Índico, a leste, ocupa uma superfície de 324 km². Administrativamente, o município de Nacala compõe-se de 41 bairros e dois postos administrativos, nomeadamente, posto administrativo de Manona e Motiva. Nacala tem um papel estratégico ao nível nacional e internacional devido ao seu porto de águas profundas, tornando-se, assim, competitivo ao nível da África Austral, ao servir vários países do Interland. É banhada por vasta costa marítima e tem largo potencial no turismo. A falta de oportunidades de emprego proporciona a camada juvenil à prática de pesca artesanal para obter o seu sustento e sustentar suas famílias, uma atividade que requer muita força. Segundo as informações que nos passaram, diziam que... porque o distrito era Nacala Velha, é lá onde se tratava tudo. Mas os portugueses, quando viram Nacala Velha, parece que eles não gostaram de ir lá. Então viraram costas para aqui. Começaram a olhar para Nacala Porto. E essa é Nacala Porto, Nacala. Dizia aqui. É uma porra. Nacala. Nacala porque havia escavações, curados, subidas, descidas. Então aí as pessoas começaram a dizer o nome de Nacala. É Nacala, mas Nacala, Nacala, se a metade desse momento, muito tempo. Para Nacala Porto, chamar-se esse nome de Nacala Porto, através daquele porto, se a memória não me trai, é 1931. Com um aeroporto internacional, o aeroporto internacional de Nacala é um dos maiores aeroportos de Moçambique. Construída pela companhia brasileira Odebrecht, fruto de um investimento aproximado entre 125 a 200 milhões de dólares. Inaugurado em 2014, a infraestrutura foi projetada para atender em média de 500 mil passageiros e manusear 5 mil toneladas de carga por ano. Uma meta longe de ser alcançada. Parabéns à autarquia de Nacala. Parabéns ao munícipe de Nacala pelo contributo no desenvolvimento da autarquia. Obrigado, colega Assani Assani, por o simples fato de ter nos trazido esta reportagem especial, sobretudo, à nossa cidade de Nacala. Agradecer também a todos aqueles que tiveram o privilégio de ceder a entrevista, em especial, à nossa rainha de Nacala, que pude, então, nos dar esta oportunidade de falar um pouco daquilo que é o breve historial da cidade portuária de Nacala. Francisca? Morgas, falando aqui, agradecimento, agradecer também ao Querido Telo Espectador aí em casa, que nos acompanha desde o momento em que nosso programa foi ao ar. Muito obrigada. E não saia daí, porque nós temos uma grande surpresa para o Querido Telo Espectador. Temos hoje uma convidada super especial. Ela estará aqui para cantar e encantar ao Querido Telo Espectador aí em casa, com uma bela voz. E sabes qual é a parte mais impressionante, Morgas? Não sei, Francisca. É que a nossa convidada de hoje ela irá cantar ao vivo. É isso mesmo, caro Telo Espectador. Teremos aqui uma convidada que irá fazer um cover. Preparem-se para receber a nossa convidada de hoje que irá comemorar o Dia da Cidade de Nacala Porto. Com o Querido Telo Espectador e com a produção da Pacto TV, com o Querido Telo Espectador receba Eldina. Olá pessoal lá em casa. Olá, a Pacto TV. Muito obrigada pelo convite. Quero convidar alguém aqui, alguém muito especial que quer fazer um cover da música dela, Maranhinha, muito especial que eu admiro muito. Espero que ela esteja aqui, por favor. Se não estiver, quero que peçam que ela venha cantar comigo a música. Tu estás no meu coração Feito tanto a geme Foste tão rápido De quando dei por mim Já estavas aqui Homem dos meus sonhos És o meu consolo Nem a lua brilha Mas que o teu olhar Teu amor é que completa Vens do outro planeta Supera-me e fazes feliz És o meu número Estava escrito lá no céu Que eu seria e só o meu És o meu Número um Estava escrito lá no céu Que eu seria e só o meu Muito obrigada Mas muito obrigada mesmo De nada Muito obrigada De nada Não podemos nos abraçar Claro Obrigada Opa, opa, opa Parabéns, meninas Vocês tem aquela voz De dizer Uau Ora viva Nath Parabéns 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 por isso Obrigada Pois muito bem Estamos de volta Ao programa Especial dia Da cidade de Nacala De lembrar que Este programa Está sendo transmitido Diretamente do restaurante Bahia Azul Que se está na baixa Da cidade de Nacala A cidade de Nacala Nos últimos tempos Tem crescido muito Exatamente Desenvolvimento econômico Notável Há poucos dias A nova instalação Do Nacala Cicenta Foi inaugurada E a nossa equipe De reportagens Esteve lá Para fazer cobertura Quem ainda não chegou Nacala Desde já Vamos deixar ficar Um convite Nós temos As melhores praias Da nossa província Exatamente As melhores praias Locais turísticos Há pouco tempo Em direção À praia Temos Um novo Estabelecimento É um estabelecimento comercial? Não, não, não É um local turístico E É um local Maravilhoso Cheguem lá E visitem Creio E acredito Que irão gostar Pois muito bem Temos também Nos últimos anos Nós já estamos aqui Algum Algum Crescimento econômico Da cidade de Nacala Como é o caso De aeroporto internacional De Nacala Temos também Vários hotéis Restaurantes Instâncias turísticas Como o meu colega Estava aqui a dizer Então convidamos Já todos vocês Já em casa Quem não está Na cidade de Nacala Para aparecer Na cidade de Nacala E ver O nosso Crescimento econômico Crescimento econômico Agora Nath Me diz uma coisa Como te sentiste Ao ver a Eldina Lá com a sua música Eu chorei Eu chorei Só que vocês não viram Minhas lágrimas Cadê as lágrimas? Já 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 foram Mas já me senti Muito feliz E é muito bom Saber que o nosso trabalho Está sendo Está sendo Exatamente Principalmente A nível local A nível local Nacional Até internacional E muito Muito positivo E eu estou Muito feliz E eu estou Eldina Até de já Muito obrigada Parabéns meninas Eu espero que faça A gente Continue com os outros artistas Continua com isso Exatamente E assim É desta forma Que a nossa equipe Pretende Transmitir O Nacala O especial Dia da cidade de Nacala Com entretenimento Conversa E as imagens Que ficaram Só para Ter na íntegra O que é A cidade de Nacala Porto Nós estamos Situados A norte do país Concretamente Na província De Nampula Então Chegue E visite Aqui terás Tudo De bom A maravilha Temos Temos uma população Temos uma população Olha Típica Única 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 Povo de Nacala É único Acolhedor Amigo E muito mais É desta forma Que vamos A um brevíssimo Intervalo E voltamos Já já Atenção Não se esqueça De se inscrever No nosso canal No Youtube A Pacto TV Até já E junta-te Aos nossos 21 mil Seguidores Nas nossas redes sociais Até já Estamos de volta Aqui Depois deste breve Intervalo Cabe Todo espectador Em casa Dá para ver Que o dia Hoje Está bem animado Deste lado Tendo em conta Aqui Estamos a celebrar O 49º Aniversário Da cidade De Nacala Porto Aqui No restaurante Baia Azur Olha que tem Muita boa comida Cheguei O que é isso? A tua pasta Eu sei que é uma pasta É a tua pasta É o final do programa Já vai ao final do programa Então preferi Levar de vez A pasta Para não dar trabalho Já que a equipa Da produção Lando a falar Sai-se então Prefiro levar A sua pasta Olha que nós ainda Nem sequer Fechamos o programa Já vamos fechar Eu tenho que sair Hoje é o dia da cidade Eu tenho que chegar Em casa A festejar Eu tenho que sair Tendo em conta Que hoje é o dia da cidade Nós temos que estar aqui Acompanhando o kit E o espectador Lá em casa Com muita animação Com muita música Aí na de cima Com muita comida boa Aqui do restaurante Baia Azur Exatamente E falando em comida boa Do restaurante Baia Azur Olha que Há uma boa culinária Que está sendo feita lá E nós fomos convidados Depois do programa Vamos para lá Prato especial Do senhor Baltazar Uma comida típica De Nakala Uma antopa Caracata É o que vamos comer hoje Nossa Fiquei com a água na boa Cantão É escrito o espectador Quer provar este prato Vem ao restaurante Baia Azur Situado na cidade Baixa de Nakala Polo Colegas Mongas E Francisca Vocês se arrumaram Aí Querem passar São tornados Já tem que dar Não A comida é para nós todos A comida é para nós todos Por isso Não se preocupe A produção toda Estava convidada a este almoço Estou a ver que o Mauca Está lhe preocupado Trabalhe bem com a câmera Não te preocupes Vamos comer A comida é para nós todos Com calma Vamos comer todos É escrito o espectador Por aqui A animação Não terá fim por hoje Tendo em conta Que estamos a celebrar O dia da cidade De Nakala Porto Nós ainda temos mais música Com a nossa convidada De hoje Olha que ela tem uma voz Muito Muito bonita E descobri uma coisa Hoje Mongas Qual é essa A nossa colega Nath Também tem uma voz Aqui Ela tem uma belíssima voz Realmente Realmente A nossa convidada Me deixou Tão impressionada Eu não contava E a dupla Valeu a pena A dupla valeu a pena Esperamos que ela comece A cantar a música De abertura Dos nossos programas Exato De hoje em diante Será a nossa convidada Especial Permanente Convidada Permanente Claro Que será pago Temos o senhor Baltazar Vai tomar a conta Não tem problema Baia Azul está aqui Imagina O Baia Azul Responsabilizou Para nós Fazermos o nosso Programa Especial Não vais conseguir Pagar a ela Exato Exato E quando Passo a seguir Francisca Já está na hora Ainda não Logas Porque nós ainda Preparamos Algo especial A nossa convidada De Nela Mais uma vez Irá passar aqui Na sua tela Carta do Espectador No salão Do restaurante Baia Azul Para poder Mais uma vez Encantar O Carta do Espectador Aí em casa Olha que ela Hoje Veio preparada Só para manter O Carta do Espectador Aí em casa Encantado Com a sua voz Por isso Continua ligado A nós Para conferir Mais uma música Da nossa convidada E não se esqueça De subscrever No nosso canal Do Youtube A PAC TV E ativa o sininho De notificação Para ficar de par E passo de tudo Vamos à música O Carta do Espectador O Carta do Espectador Do que tens outra Visite em patrocinar A sua carreira musical Acredito eu Ou acreditamos nós Que a Dina Tem o sonho De seguir A carreira musical Olha que eu vou Patrocinar uma música Com a Carta E a Carta do Espectador E a Carta do Espectador E a Dina Prepare-te para chegar Lá na casa Do Embaixador Obrigada E olha aqui A foto da Carta Da sua primeira música Será feita exclusivamente Pela PAC TV Muito obrigada E obrigada A PAC TV Por esse convite E feliz dia Da cidade de Nacala A todos Muito obrigada De coração E obrigada A todos os elogios Muito obrigada Obrigada a nós Estás aqui A celebrar Esse dia especial Para todos nós Especialmente Aos nacaleses Aos residentes De Nacala Tem-se dito Se você Sai De Maputo Portugal Europa Mas estás Radicalizado A cidade de Nacala Então você é Nacalense Não há ruim Certamente E é desta forma Que encerramos O nosso programa Especial Dia da Cidade de Nacala Lembrem-se Covid-19 É uma realidade É verdade Carta do Espectador Não se esqueça De seguir As recomendações Lave as mãos Sempre com água e sabão Ou cinza Se não tiver sabão Use sempre a máscara E O distanciamento O distanciamento Nós por acaso Aqui estamos muito bem Um metro e meio Nós estamos já Um metro e meio Para além disso Antes de entrarmos aqui Fomos diagnosticados Logo na porta Porque o Baia Azul Está preparado Sobre O controle e meio O controle Com todo o aumento De prevenção O controle Desculpa Eu penso que depois disso Podemos dispensar O Com si Diário Todos os Bólios Nós ficamos aqui A comemorar Eles estão dispensados Exatamente Olha o almoço É só para nós Exato Para nós Apresentadores Principalmente para Hã? 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 E é desta forma Que marcamos Ponto final Do nosso programa Especial Dia da Cidade Nakala Porto Obrigado A todos Natalenses Pelo 40º Nono aniversário Categoria de elevação Da cidade Então só Aproveitamos Este momento Agradecer O Baia Azul Em nome do senhor Baltazar Que é uma pessoa Super top Excelente Pessoa top Por termos disponibilizado Esse espaço Muito obrigado Senhor Baltazar É pena Que Contimos a gente A vontade Ele não está aqui Presente Gostaríamos Que ele também Mostrasse Mas terá Uma outra oportunidade Teremos Teremos ainda Muitas oportunidades De Exatamente Por isso Falaram Falaram Do menu Menu Falaram Do menu Para o Pessoa Se calhar Ele vai querer vir aqui Se calhar Já 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 falamos É de milhão É de milhão Faça já Sua encomenda Uma boa festa Fique em casa Fique em casa Nada 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 De excesso Porque amanhã É mais um dia De trabalho Por isso Continuação de boas festas A todos Nacalenses Maiaia Parabéns Parabéns Nacalenses